Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, eu estou aqui desde o início desta sessão e a considero uma das mais importantes que eu tenho presenciado, porque tratou de importantes assuntos que naturalmente terão repercussão na imprensa nacional e que vão motivar a opinião pública brasileira a analisar com percociência os assuntos tratados pelos ilustres senadores Paulo Paim, Pedro Simon, Ana Amélia, Eduardo Braga, Rodrigo Rolenberg e agora recente o senador Valdir Raup. Eu me solidarizo com os ilustres senadores pela maneira patriótica com que manifestaram através dos seus pronunciamentos. Mas o que me traz aqui também, senhor presidente, é uma questão que reputo também importante, porque entre os inúmeros problemas enfrentados pelo Brasil e pelo povo brasileiro, está sem dúvida alguma a questão da segurança pública, seja nos grandes centros ou nas pequenas cidades. A segurança faz parte do dia a dia de todos nós. Se não é pelo relato de algo conhecido ou familiar que já foi vítima de violência, essa chaga invade nossas casas por meio dos noticiários veiculados pela mídia. Este meu pronunciamento, senhor presidente, se refere, pois, a esse tema tão candente da nossa vida em sociedade, mais especificamente ao importantíssimo papel desempenhado pela Polícia Rodoviária Federal, instituição de que todos nós, brasileiros e brasileiras, nos orgulhamos e que completou 85 anos de fundação no último dia 24 de julho. A importância da Polícia Rodoviária Federal e dos homens e mulheres que integram os seus quadros pode ser medida pelas vidas que salva, pelas riquezas que ajuda a preservar e pelo enorme impacto social provocado por suas ações. Sim, os policiais rodoviários não atuam apenas na fiscalização das rodovias para coibir abusos cometidos por motoristas imprudentes, por mais importante que seja esse tipo de ação. Atuam também e contribuem sobremaneira para que nossas estradas sejam vias seguras para o escoamento da produção brasileira. Aliás, é preciso destacar que cerca de 70% do produto interno bruto do Brasil circula pela malha rodoviária. Também é digna dimensão a atuação da Polícia Rodoviária no combate ao tráfico de entorpecentes e à entrada e circulação pelo território nacional de produtos de origem ilícita, ou seja, contrabandeados dos países vizinhos por meio de nossa multiquilométrica fronteira seca. A atuação da Polícia Rodoviária Federal nas regiões de fronteira é, por isso mesmo, vital para o sucesso das políticas brasileiras de segurança pública e para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Todos sabemos, senhoras e senhores senadores, que o tráfico internacional de armas e de drogas é responsável por parte significativa dos índices de violência registrados não só nas capitais, como também nas cidades do interior. Do mesmo modo, é também claro que o contrabando contribui para a diminuição dos índices de desemprego e é, por isso mesmo, extremamente pernicioso para a economia nacional e para o bem-estar social do povo brasileiro. Gostaria, senhor presidente, de ressaltar a atuação exemplar da Polícia Rodoviária Federal no meu estado, Mato Grosso do Sul, que faz fronteira com o Paraguai e com a Bolívia. Os 430 policiais rodoviários que lá trabalham respondem pela fiscalização de 4 mil quilômetros de rodovias distribuídos por 10 delegacias vinculadas à terceira superintendência regional da repartição. Inclusive, senhor presidente Paulo Paim, recebi em meu escritório político em Campo Grande na última sexta-feira, acompanhados do deputado estadual Márcio Monteiro, presidente regional do meu partido, o PSDB, a diretoria do Sindicato dos Policiais Federais para discutir a realização, por minha iniciativa de audiência pública no Senado, que tratará de assuntos ligados aos amplos aspectos da segurança na fronteira. Conversei com os senhores Lúcio Nogueira Gonçalves, presidente, Vladimir Benedito Struck e Marcos Cadu Rosa Pires. Serão convidados para participar da audiência na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo representantes do Ministério da Defesa, da Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal e do senhor secretário de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, Vantuir Jacine. O trabalho da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso do Sul demonstra cabelmente a enorme importância da presença do Estado brasileiro nas áreas de fronteira. As BR-163, 060, 463 que ligam o Brasil ao Paraguai são rotas para ilícitos como o tráfico de entorpecentes, o contrabando e o descaminho, saída de veículos roubados, tráfico de armas e munições, evasão de divisas e tráfico de seres humanos. Já a BR-262, que liga o Brasil à Bolívia, é igualmente rota para o tráfico de entorpecentes, especialmente da cocaína, contrabando de vestuário e outros produtos, tráfico de armas e munições, evasão de divisas e tráfico de seres humanos. Como podemos ver, senhoras e senhores senadores, nossas rodovias federais são palco de toda sorte de crimes e contraversões, o que clama do Estado uma presença mais firme e enérgica no sentido de combatê-los. A atuação das forças de segurança, especialmente a Polícia Rodoviária Federal, nas áreas de fronteira, não é tarefa fácil, seja pelo volume expressivo dos crimes praticados na região, seja pelas dificuldades de fiscalização peculiares às fronteiras secas, onde prosperam as estradas clandestinas. É urgente, portanto, que o Governo Federal acolha as inúmeras e justas reivindicações dos policiais rodoviários que atuam nas fronteiras. Acolhê-las não é privilegiar a categoria, mas contribuir devidamente para a melhoria dos serviços prestados ao Brasil e aos brasileiros, por servidores públicos da mais elevada qualidade e importância. Há anos que se fala no aumento do contingente da Polícia Rodoviária Federal nas áreas de fronteira. No último dia 11 de agosto, foi, enfim, realizado o concurso público para provimento de mil vagas, preferencialmente com lotação nas regiões fronteirizas. É preciso, no entretanto, que esse número é claramente insuficiente para o patrulhamento de 70 mil quilômetros de rodovias que cruzam o nosso país continental. De acordo com a Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, o déficit de pessoal é da ordem de 4 mil policiais. Para se ter uma ideia da situação precária do efetivo da Polícia Rodoviária, cito um exemplo vindo de Mato Grosso do Sul, trazido a meu conhecimento pelo sindicato dos policiais rodoviários do meu Estado. Nos casos de flagrante delito, é comum que os policiais rodoviários tenham de se deslocar por mais de 250 quilômetros para registrar a ocorrência, passando cerca de seis horas fora do posto. Como não há efetivo para reposição, o posto permanece fechado, sendo alvo de vandalismo e de depredação, além dos óbvios prejuízos ao regular trabalho da Polícia Federal no local. Para agravar ainda mais a escassez de pessoal, a Polícia Rodoviária possui um sistema interno de remoção que permite a saída dos policiais lotados nas fronteiras, dificultando, sobretudo, a reposição do pessoal nessas regiões. Sem falar do aumento do contingente, muito melhor do que dificultar as remoções, no entanto, seria, com toda a certeza, criar mecanismos de estímulo à permanência dos policiais. O primeiro passo, Sr. Presidente Paulo Paim, faça-se justiça, foi dado com aprovação pelo Congresso Nacional do Projeto de Lei da Câmara nº 47, de 2013, que institui a indenização de fronteira aos analistas tributários e demais ocupantes da carreira de odotoria da Receita Federal, além dos servidores da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, que atua em localidades estratégicas vinculadas à prevenção, controle, fiscalização e repressão dos delitos fronteiriços. Infelizmente, o projeto ainda não foi sancionado pela Sra. Presidente da República. No último dia 23, fui credenciado pelos eminentes senadores Delcídio Amaral e Moca, a Casa Civil, tentar sensibilizar o governo da importância de sancionar a matéria, tendo em vista os inúmeros benefícios que os estímulos previstos trarão para o combate do crime em todo o país e não só para a nossa região fronteiriça. Escoimados os penduricalhos e os famosos jabutis que têm no projeto, acredito que ele será sancionado pela Sra. Presidente da República. O efetivo da Polícia Rodoviária Federal nas áreas de fronteira precisa também de veículos, armas e equipamentos de comunicação modernos capazes de enfrentar a sofisticação cada vez maior das redes criminosas transnacionais que atuam no Brasil. Por fim, gostaria de associar-me à luta dos policiais rodoviários federais pela aprovação de quatro proposições legislativas que beneficiam direta ou indiretamente a categoria, o que trará sem sombra de dúvidas inúmeros benefícios para o Brasil e para a população brasileira. A primeira delas é a proposta de emenda à Constituição nº 339, de 2009, que assegura o direito ao adicional noturno aos policiais militares, bombeiros militares e aos integrantes dos órgãos de segurança pública, o que inclui os policiais rodoviários federais. Trata-se de uma questão de justiça aos profissionais da área de segurança, que arriscam suas vidas em prol da defesa de nossas famílias. A segunda é a PEC 170, de 2012, que garante proventos integrais ao servidor que se aposentar por invalidez. Ora, ninguém escolhe ficar inválido. Trata-se de condição adversa na vida de qualquer pessoa que merece, por isso mesmo, ter assegurado o seu padrão de vida anterior à invalidez. Defendo ainda a aprovação da PEC 555, de 2006, que estabelece o fim da contribuição dos servidores públicos e nativos. Não é justo que o servidor trabalhe contribui para a Seguridade Social uma vida inteira e quando, de sua aposentadoria, continua a ser descontado de seu benefício a contribuição previdenciária. Por fim, gostaria de defender a aprovação imediata do Projeto de Lei 242-2013, de autoria do eminente senador Fernando Collor, que desonera o trabalhador de qualquer participação no custo do Vale Transporte, que passa a ser de exclusiva responsabilidade do empregador. Além da aprovação, defendemos também que o benefício seja extensivo a todos os servidores públicos. É chegada a hora de reconhecer a importância do trabalho dos policiais rodoviários federais que atuam nas áreas de fronteira. Afinal, o Brasil não pode conviver com o tráfico de drogas e de armas, com a saída de carros roubados e com os outros inúmeros delitos que se utilizam das fronteiras para serem perpetrados. Sobretudo, e destaco pelas fronteiras do meu Estado com o Paraguai e a Bolívia. Assumo por esta razão, senhora e senhores senadores, perante esta Casa e perante o povo brasileiro, o compromisso de lutar pela melhoria de condições de trabalho dos policiais rodoviários federais, que atuam, sobretudo, em Mato Grosso do Sul, mas estendo a todos os Estados brasileiros. É, sem dúvida nenhuma, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, uma questão de extrema justiça. Muito obrigado.